Solta o pontinho Atenção Mossoró Mossoró vai contar comigo aqui Flama Produções Na hora da dança, quero ver quem fica Brota com as colegas, chama tuas amigas Vou dar uma sentada, sério não fica sorrindo Lentamente sentando, lentamente subindo Sentando, sofrendo, quicando e contraindo Sentando, sofrendo, quicando e contraindo Sentando, sou o bimbo, picando, contraindo Paredão, amorzinho, tamo junto Repete o que eu gostei Na hora da dança, quero ver quem fica Grota com as colegas, chama tuas amigas Vou dar uma sentada, sério, não fica sorrindo Lentamente sentando, lentamente subindo Sentando, sou o bimbo, picando, contraindo 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 08499467771 Sentando, sou o bimbo, picando, contraindo